o salve galera seja bem vindos aí a mais um vídeo bom galera hoje eu convidei meus amigos para vir nesse lugarzinho que você já está acostumado a gente grava vários vídeos aqui porque hoje eu vou fazer um desafio para eles né mano podem ver que a gente trouxe uma boia aqui diferenciada né mano e a gente vai puxar essa boia na mini lancha e o desafio vai funcionar mais ou menos assim rapaziada se liga presta atenção a gente vai ter um cronômetro vamos amarrar boia atrás da melhor lancha aquele que caiu primeiro que vai ser econometrado que o primeiro perdeu que a gente pode fazer aqui em perder vai volta a pé vai nadando eu volto e vou nadando até a praia você fala isso mas você não sabe nadar rapaz você não sabe nadar velho é que você não entendeu muito bem o desafio eu que estou fazendo tá ligado então eu vou pilotando a minha lancha e vocês três vão na essa boia claro não os três mas cada um por vez é se tivesse motor na minha lancha ainda assim você sabe que o motor da minha lancha é muito fraquinho né cara vai dar ruim sim mano então certeza eu vou dizer uma coisa vocês vocês que estão sem camisa machuca essa boia então é isso galera a gente vai fazer nesse lugar aqui como vocês podem ver a água aqui mano é top demais vocês o último vídeo que a gente gravou aqui a gente tava pescando e tava muito suja água cara hoje tá perfeito dia tá top demais só que não tem onda mano e a gente precisa de onda para esse negócio virar e olha aqui aqui eu vou embora cara não vai eu vou para outra cidade mano acho que ela lanchinha aqui ó onde é que você já andou nessa boia né né já andou nessa boia eu já virou os três mortais da boia não tão vindo legal né ou tá louco vamos fazer quem vai primeiro aí quem quer fazer a frente você viu ele tem um baita de um navio cargueiro transatlântico mano não cargueiro é um cargueiro carrega a pessoa e as pessoas não é uma carga não é que sim são os seres humanos são uma carga que eles vão então fica nessa velha vai decidem que vai fazer a frente pai 2 não o dia que faz a frente já vamos lá meu deus eu sei primeiro eu escolho não vai então vai de novo então porque a gente não combinou tá ligado o que sai primeiro não o que sai primeiro eu sei sei lá vai tira dois ou um aí vai dois ou um é para o ímpar agora que perdeu vai lá na boia é eu quero para eu quero que tu limpa quer dizer é a minha lancha galera não é uma lancha que tem motor tipo a minha tem motor mas o motorzinho é muito fraquinho ela puxa essa boia mas não é aquelas coisas tá ligado não é o que vocês imaginam aí que vai dar um tombão não é não é velho vocês vão ver não tem que ter um ar agitado tá ligado pela vida não é bem assim galera a vai tombar não vai então vamos fazer assim jack ó vamos cronometrar é no máximo três minutos eu não consegui derrubar em três minutos a não sei mano a ideia do vídeo é derrubar vocês tá ligado mas eu conheço minha lanchinha ela é fraquinha que ele falou agora é para dar um rolê agora quer derrubar já tá bom não pode assim tá não pode a ser pior o descovoador é porque assim ela tem um fundo se for querer ficar de pé você vai afundar então vai para cá e rasgar a boia né e tem que ser assim pai é isso aí tem que colocar a camiseta lá vou colocar uma peita e já era só na capa na capa você também só tá no toicinho né então é isso galera vamos amarrar a boia aqui na mini lancha ela tá ancorada ali tá furada né mano tá entrando bastante água então vou ter que pilotar ela com aquele que aquela tampinha aberta nem vai entrar água mas vai sair ao mesmo tempo beleza família se você gosta desse vídeo de mini lancha na praia deixa o like para ajudar o canal que é muito importante beleza vamos dar nem vai cair aqui não cai rapaz tá é louco olha a velocidade do bagulho vai cair seu puto mano ah 30 segundos já ai meu Deus da pedra louco ai meu Deus da pedra louco Fuziu essa bola! Fuziu essa bola! Já passou um minuto, o cara não cai! Bom galera, o primeiro rolezinho com o Jack não deu, mano. Tipo, a água tá muito lisinha, não tem nenhuma onda, tá ligado? E a onda que bate a boia e vira, tá ligado? E não tem onda, cara. Então eu acho que todos os três aqui não vão cair, mano. Eu sei que não foi o toque, mano. Será, velho? Precisava ser mais o toque ali. Na tua opinião? Não, mas é rodando que tem que ficar. Mas vai com o piar ali, o piar é mais magrelo, dá uma chicoteada. Mais magrelo. Ô Jack! Mano, eu tenho 30kg, né, velho? Você acha que vai me derrubar fácil assim? Mas eu acho que não vou derrubar nenhum desses, porque não tem onda, velho. Eu também acho. Mas assim, se rabiar e dar uma chicoteada, acho que cai, mano. Eu acho que ele sabe pilotar o maluco. Você acha, mano? Eu também acho. A opinião dele é a mesma que a minha. Você foi um péssimo piloto, velho. Pode ter certeza que não. Porque a minha lancha, mano, o motorzinho é muito fraquinho, tá ligado? Então já puxar uma boia ali, cara, segura demais. Mas vamos ver. O outro ali eu vou tentar derrubar. Vamos lá. Vambora. É, mas não dá, mano. Não dá, não dá. Vambora. Ai, deu. Ô, Magui, tá empirando, velho. Toa BB morality, tá às pesos. Ai, tenho risco. Então sei sur pieno que podemos morar a essa jação estão悟 short. Ah, ai. Meu Deus. One, dois, dois, três. The only insinimples. é minha defesa tava sem as mãos é dessa vez não deu mano só que ele tava sem mão né velho tá sem mão né doido mas da hora né mano já que ele ficou segurando o rolê inteiro seguinte agora vem do morcego morcego seguinte eu não conseguir derrubar a gente vai fazer um surfzinho mas ele durou cinquenta e sete segundos só se eu passar disso ele já vai se ferrar já já que é onde é que permaneceu né por mais 57 segundos bom beleza vai lá morcego vai na boia lá sabe que é o ruim é que se a gente for puxar boia o mar tem que tá não tem que tá mexido também tem que ter onda só que o surf que a gente vai fazer daqui a pouco tá perfeito mas tá lisinho então moleque não vou aprender a surfar é perfeito para eles mano beleza vamos lá então morcego não vai devagar eu tô de lado eu tô de lado viado não morcego não morcego não é 1 minuto e 30, já passou, você acelerou pra cacete, você acelerou pra cacete comigo, olha que deu onda do barco ali, puta que pariu, olha, você, você trapaceou, você foi perto do navio, mano, sabe por que você caiu, você foi perto do navio, não, passou uma bateria, tá ligado, fez onda, sabe o que é a loucura, é que assim, o dia que o mar tiver mexido, tiver onda mesmo, a gente vem na boia, e o dia que tiver lisinho, a gente tem que vir na prancha, vamos fazer assim, galera, pra gente surfar, eu tava vendo e pensando, cara, a gente vai ficar meio que a tarde toda, pros moleque tenta parar de pé na prancha, eles não vão conseguir, não é do dia pra noite que você aprende surfar, então eu pensei assim, já que a gente fez na boia ali, o Jack não caiu e os dois caíram, a gente vai até o transatlântico e espiar com o drone, o que que você acha, Jack? Sério, mano? Parar do ladinho do transatlântico, erguei o dronezinho, não acredito, e espiar a galera pra ver o que que eles tão fazendo lá, meu Deus do céu, que louco, tem moral? Urra, agora, ou você acha melhor a gente ficar filmando? Eu ganhei, né? Você ganhou, mano, então eu quero ir ver o transatlântico de perto, né? Então vamos, Jack, então vamos lá, vai ser irado, só que cara, eles não vão gostar nem um pouquinho dessa ideia, não vão, né, ó aqui ó, quem mandou eles cair? Eles não vão gostar nem um pouco dessa ideia, cara, que eu te vi agora há pouco, tá ligado? Porque é sério, se a gente for ficar surfando, velho, a gente vai a tarde toda, eles não vão conseguir nem parar de pé. Morcego, o que é? Seguinte, mano, você não vai gostar nem um pouquinho, mano, vocês perderam, não perderam? Eu não. Você caiu? Não, mas eu ganhei dele, então ele perdeu. Não, mas você perdeu, ele também. Não, a ideia era quem perder paga o desafio, quem perdeu foi ele, não vem de ter. Então, mas eu tive uma ideia boa, olha só, se você, ó, o Jack ele não caiu, tá certo ou não? Mereceu ou não? Mereceu. Não, não mereceu porque você só rodou com ele, né? É, mas você deu azar, mano. Por ele mereceu, por ele. Ó, seguinte, morcego, eu acho que é assim, mano, ele vai, eu vou levar ele até o transatlântico pra gente espiar, pra ver o pessoal do transatlântico. E aí? E aí que você vai ter que aceitar esse desafio, mano, ficar aí de boa e eu levar ele. Ok? Tá cheio de mulher bonita lá, os dois bonitão, vai lá ver a mulher bonita e eu vou ficar aqui, só porque eu caí nessa bosta. Então, mano, e agora? Você fica aí de boa? Cara, eu vou fazer o quê? Então vamos lá, Jack. Não, vai sair dessa ideia. Mas vai só dar uma espiadinha lá. Não gostei dessa ideia. Só uma espiadinha. Beleza? Será que você vai fazer isso mesmo? Não, eu vou sim, mano. Vou lá, só uma espiadinha, eu já volto, beleza? Demorou. Fica aí, fica sentadinho na pedra aí, não vai embora, não. Você tá aprontando alguma, viu? Não, é sério, não vai, só dá uma espiadinha lá. Deixa as bolsas. Sim, vai tá tudo aqui, ó, só vou levar o drone. Pode crer? Então fechou. Então fechou. Vamos lá, Jack, pega o drone aqui, a mochila, vamos lá dar uma espiadinha naquele transatlântico. Bom, galera, estamos aqui já no transatlântico, só que assim, a gente não pode chegar muito perto, até porque, mano, chega aí. Tu passou com o teu bote ali do lado e quase puxou você, né? Você é louco, hein? Imagina, quantos HP tem esse bote aí? 150 HP, galera. Tem esse bote dele e ele vai passar por cima de nós aqui. Mano, você disse que se nós for muito perto o bagulho puxa nós? É perigoso. É, galera, ele falou que é muito perigoso puxar nós, então vamos ficar numa distância razoável, até porque a gente tá atrás dele, então a onda já não pode puxar de nós, né? É mais tranquilo, né? Então vamos lá dar uma espiadinha, né? Será que tem muita gente ali? Quatro. Quatro mil e oitocentos pessoas. Quatro mil e oitocentos pessoas, caramba, hein? Deixa eu ver se tem o bote direito aí. Que barco é esse mesmo, mano? Camper. Porra, esse motor é de quantos mesmo? 150 HP, pelo amor de Deus, galera. Esse barco ali que vocês estão vendo, esse barco ali, galera, tem 150 HP, mano. Ó, tinha que puxar uma boinha aí um dia desse, né? Aí, ó. Ah, não, mas você puxa o banana aí, né? A banana e o fry, né? Pode crer, mano. A gente já... Vamos lá, vamos lá, quero ver mesmo. Vamos tombar. Bom, mas vamos lá dar uma espiadinha, né, galera? Que se não, pouca bateria aqui não dá, não. Não dá pra moscar, né? Dá um acelera aí pra nós ver. Pera aí. Vai. Pera aí. Vai, sai na bomba. Vamos jogar água de nós, Jato. Caramba, velho. Pega essa força, olha lá. Pega esse bote, velho. Olha lá. Mano do céu, velho. Fala, sumiu, olha isso. Cara, pensa na força que tem esse botinho. Bom, mas o que interessa tá ali na nossa frente. Vamos lá, galera, dar uma espiadinha, né? Lembrando, mano, transatlântico, fio, é um dos maiores, tá ligado? E é diferenciado, né, Jack? Um trans bem diferenciado, né, cara? Olha o tamanho disso daí, mano. A gente tá mais ou menos em quantos metros do navio? Ah, aqui dá uns 500 metros. 500 metros, galera. Então, estamos chegando aqui. E você vê o tamanho dele já, né? Olha o tamanho desse bicho, mano. É o Titanic, cara. Na vida real. É o Titanic, na vida real. Cara do céu. Olha as turbinas da... Eu não sei se é turbina ou é. Mano do céu. Jack, dá uma olhada naquilo ali, velho. O que será que é aquilo ali? Eu tô chegando, galera. Eu não tô no modo esporte, tá ligado? Porque dá medo, né, mano? Pelotar no modo esporte assim. Mas vamos... Olha o tanto de gente que tem ali, Jack. Nossa, veio. Meu, tá cheio. É, galera. Nossa, que balada da hora, velho. É uma balada? Cara do céu. Nossa, velho. Mano, é muito ruim. Tá cheio, mano. Parece uma praia, velho. Olha a piscina lá dentro. Jack, não parece uma praia? Meu, olha essa piscina. Será que é piscina de água salgada, mano? Ah, acho que não, né, cara? Meu caneco, galera. Parece uma praia de nudismo. Cara do céu. Muito doido. Pô, sabe o que me impressionou, Jack? É muita gente, mano. É uma estrutura de serra. Pô, olha o que me impressionou. É aqueles canos, viu? Vamos chegar bem do lado. Vai. Vai, levanta lá. Não vamos chegar muito perto, né, galera? Porque eu não quero perder meu drone também, né, cara? Velho, olha a estrutura de bichão, olha. Olha ali, ó. Nossa, que lindo, galera. Esse navio, mano. Esse navio é de jato de avião, sei lá. É de foguete, mano. Sabe aquelas... Foguete da NASA, sabe? Será que eu vou chegar com o drone bem em cima do bagulho? Sabe que essa fumaça derruba? É que essa fumaça derruba, né? Eu vou pro lado aqui, ó. Não, não, não. Esquenta, acho que, o drone, mano. Será, velho? Claro. Será que esquenta, galera? Mas chega aí num tonel desses, velho. Nossa, que irado, galera. Tudo bom. Impressionante, mano. Bom, vamos dar uma voltinha nele aqui, galera, ó. Estamos baixinho, mano. A gente tá quase encostando no... Ele tá com uns 50 metros dele, né? Só que, cara, esse aqui deve ter mais de 20 andares, velho. Porque é muito grande esse navio. Olha isso tudo, isso dali é casinha. Olha a estrutura do bagulho, velho. Você é louco, velho. Que lindo. Cara, mas é muito lindo o navio. Sem palavras, mano. Sem palavras. Nossa, é muito lindo. Olha a frente dele, mano. Que top. Nossa senhora, velho. Fica bem de frente com ele pra ver? Bem de frente, mano. É verdade? Vamos analisar aqui. Caramba, aqui navio... Só que aqui eu tô meio contra o sol, galera. Fica meio estranho a imagem. Mas, pô, tem uma lanchona ali do lado, Jack. Nós aqui nos cantos. Pode ir lá, mas peraí. Ó, essas zoninhas que o Jack vai passar por cima de nós. Tudo passando férias, de barriga pra cima. Tudo passando fome, coitado. Passando fome, cara. Passando fome, é verdade? Olha aquela piscina ali, velho. Olha isso, gente. Olha o tiozão. Mas é muita gente numa piscina, né, mano? Você é louco. Não, mas não tem nada. Cara, eu tô quase pousando o drone lá em cima. Mano, nossa! Caraca, moleque! Tem um negócio, quer ver, ó? Caralho! Mano do céu! Nossa, o cara descendo, velho, de tirolesa. Tem gente descendo de tirolesa. Deixa eu sair daqui, que eu já me embananei. Que massa, velho! Galera, tem tirolesa no drone, velho. No drone. No navio? Mano, essa é nova pra mim, mano. É louco demais. É louco demais. O cara veio de ir lá na tirolesa, mano. É louco demais. Maluco, que sangue nos olhos, mano. Não desce aí, é? Sangue no olho, mano. Meu Deus do céu. Olha ali, Jack, não é esgoto que eles estão soltando ali, mano? Tô dizendo, o que é que... Não é esse esgoto, né? Será? Parece, mano. Olha lá, olha como o maior que tá contaminado. Ele tá muito forte, né, cara? Parece que eles soltaram ali, é merda, velho. Mano, de fé que eles soltaram esgoto. É, né? Soltaram. É verdade. Tão bem aqui na merda. Baixa lá pra ver. Vambora aqui. Bom, galera, pouquinhos minutinhos que a gente ficou lá, passei mal. Nossa senhora, vim quase gorfando. Ficar ali, né? Ô, é horrível, né, Jack? Balança demais, cara. Eu não senti nada. Isso que a gente tava atrás, eu trouxe outro lancho, né? Pô, mas é da hora, né? É um bagulho aqui. Eu, Deus do céu, cara. É um sonho, acho que... Dá vontade, né? Viajar num bagulho desse aí, né? Será? Pô, que você anda na mini lanche, que anda naquela bosta lá? Pô, será que balança? Lá, não, mano. É muito grande, mano. Imagina, tem 10 andares que eu não tinha, mas... Verdade, mano. Tem 5, 6 andares. Não, é mais? Pô, falando nisso, a gente podia pegar e fazer uma viagem, né, mano? Será que é caro, mano? Cruzeiro, sobra gris... Eu acho que é tão caro, mano. Você acha que não tem nenhuma agência pra patrocinar nós, não? É 70 reais pra viajar. Será, velho? É 70 mil lanches, né? Pô, dá pra andar viajar no porão do negócio, velho? É mil lanches, é 70 reais. Verdade, mano, verdade. É um praiano, não é? Mas aí, falando sério, se tiver alguma empresa, algum local que trabalha com cruzeiro, com viagens aí, manda uma mensagem pro Jonathan aí. A gente faz uma parceria legal pra caramba. Juntar toda a galera aí, vamos dar, então. Mano, a gente viaja até no porão do negócio, pode crer? Então, entre em contato com nós aí, a gente vai dar um rolezão nervoso no transatlântico ou pode ser até num barquinho, não dá nada. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje, convidei a rapaziada aí pra colar com a mini lanche. Agora a gente vai ficar a tarde toda aqui, né, mano? Vamos aprender a ensinar eles a surfar. Porque ninguém sabe surfar, hein? Eu nunca surfei, pai. Ah, puxado pelo lanche também, nunca surfei. Então é isso, galera. Não esquece, deixa o like no vídeo, é muito importante. Eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Fui!